Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro, você que tá chegando aqui, eu já quero te mostrar logo de cara uma situação muito bacana, mas convido você a se inscrever aqui no canal, no botãozinho vermelho, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, é muito importante a sua inscrição aqui pro nosso canal, e cara, a gente tem aí um momento aí, cara, divisor de águas, né, que é a chegada da comissão técnica do Rogério Senne e o próprio Rogério Senne, o torcedor, pode ter um ou outro torcedor que reclame ainda do Rogério Senne, que fale de algum, óbvio, ele tem alguns erros, todo mundo erra, ele tem alguns erros, ele às vezes comete alguns erros realmente, mas ele acertou em muita coisa também e ele tem um espírito vencedor, a verdade é essa, por mais que a gente possa reclamar de algumas coisas, é, o Rogério Senne tem um espírito vencedor, e isso é muito importante no vestiário, a comissão dele também, né, com o Danilo Augusto, que inclusive tá se recuperando aí, né, da nada, dessa situação aí, da pandemia, é, a gente sabe que faz um trabalho motivacional com os jogadores do Flamengo toda vez, né, que tem ali a preparação pra eles fazerem o aquecimento no campo, quando eles ainda estão com aquele manto, né, que é um manto rosa com as pedrinhas aqui e tal, então, quando eles vão pro pré-jogo, e aí o Danilo Augusto faz um trabalho muito forte de motivação, e depois o Rogério Senne também faz o trabalho de motivação, ajudado por Diego Ribas e Diego Alves, e não foi diferente dessa vez, né, a Flá TV subiu os bastidores aí, eu convido vocês a assistirem os os bastidores lá na Flá TV, é muito importante, se inscrever lá também, além de se inscrever aqui, você ir lá também, dar essa moral sempre no conteúdo da Flá TV, é muito importante, mas vamos acompanhar, vamos acompanhar aqui rapidinho, como foi, né, esse pequeno trecho, depois você assiste o restante todo lá na Flá TV, depois do nosso vídeo, acompanha aí, porque o Senne fala o seguinte, ele fala sobre a questão de quem fica com o nome marcado gravado na história, né, todos passam, a vida passa, as pessoas passam, né, as pessoas morrem, né, nada é definitivo, nada é pra sempre, mas alguns ficam com o nome gravado gravado na história, acompanha aí. Tito, rapaziada, é Tito, rapaziada. Vai embora, vai embora, pode ter no sangue aqui, ó, vitória, ganhar, sempre, bora. Vamos ficar ligados desde o começo, a não ser que seja pouco que tá aqui pra jogar hoje, se for pouco ok, mas se não, vamos, vamos, vamos fazer esse time ganhar, vamos desde o começo, vamos impor respeito, como a gente sempre fez, vamos, vamos. Olha o preço que estamos dispostos a pagar, hein, qual é, que é que nós temos que entregar, hein. Vou dizer uma coisa para vocês, todo mundo vai embora até fim de dia, todo mundo vai embora até da vida um dia. Os que ficam são os caras vitoriosos que deixaram os quadros na parede. Os que ficam eternizados são aqueles caras que estão na parede. Todo mundo vai embora, seja do clube, seja dessa vida. Uns duram mais, uns duram menos, uns ganham mais, uns ganham menos. Mas fica eternizado os vitoriosos. Os caras que ganham, os caras que aprenderam que a cada jogo tem que instalar 90 minutos nessa camisa e ganhar. 90 minutos, independente de que formação. Se está entrando nessa formação, é porque há confiança nessa formação para esse jogo. Então, por gentileza, os vitoriosos é que ficam. Os caras que foi quadro na parede é que ficam na história. Aqui a tendência do nosso DNA é ganhar sempre. E ganhamos de vitórias, de títulos e a gente vai continuar assim. Hoje a gente tem um título disputando aqui. Uma estrela na frente vai dar vantagem, foda-se. A gente joga o Carioca depois. Hoje é título. Vamos para dentro dos caras com o dono do terceiro. Estou aqui. Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Espetacular, né cara? Eu fiquei muito feliz de ver essa motivação dos caras aí na Taça Guanabara, o Diego Alves também, falando da importância assim, é um título que está em jogo. O Rogério Senna, cara, ele tem o que eu falei. Ele pode ter N defeitos. Você pode enumerar alguns defeitos aqui. A gente fala algumas coisas aqui, mas eu, por exemplo, considero ele um cara... Ele pode ter os defeitos dele, como eu falei, mas um cara mega vencedor. O Flamengo, os jogadores, né? Ele tem respaldo dos jogadores, respaldo da diretoria. O elenco e a comissão técnica estão muito unidos. A gente vê isso também nos bastidores. E convido a vocês a acompanharem o restante daqui a pouco lá na Flá TV. Vamos passar aqui para vocês também algumas situações importantes. Só quero agradecer a Flá Sanders, o melhor presente de Dia das Mães. E também a Outsider Tours com a gente aí na descrição. Está aí o www.outsidertours.com.br Você tem desconto para garantir suas viagens. Melhor preço que você vai encontrar na internet. Procure aí a Outsider Tours. Peça o desconto do Paparazzo Rubro Negro. E, claro, nossos sorteios rolando. São cinco prêmios que estão rolando lá no Instagram. Tem cinco prêmios no nosso feed e destaque. E ainda o sorteio de um iPhone 12 e um manto autografado pelos jogadores do Flamengo. iPhone 12 e manto autografado para todos que estão abrindo suas contas no Nação BRB Fla. Abriu sua conta no Nação BRB Fla com o cupom Paparazzo logo depois da selfie. Cupom Paparazzo. Você já vai estar concorrendo aí. Também acesse lá a aba que tem no aplicativo Mais Mengão. Log no Mais Mengão. Você vai estar ajudando muito o Flamengo. Movimente sua conta. Utilize os produtos seguros e tudo mais. Tudo isso faz com que o Flamengo cresça ainda mais. Vamos aí. Estamos chegando a meio milhão de contas abertas. Vamos rumo a um milhão e meio. E claro, o comentário fixado aqui tem o link para você abrir a sua conta no Nação BRB Fla. Está no comentário fixado junto com o nosso clube de membros e clube VIP. Seja membro, seja VIP. Vamos agora falar das notícias do mercado da bola. Segundo o jornalista Jorge Nicola. Isso a gente viu muita gente repercutindo ontem. E a gente vai dar um papo reto aqui para vocês. Parte da diretoria do Flamengo deseja a contratação de Marinha. A gente entrou em contato com fontes ligadas à diretoria do Flamengo. E eles me falaram o seguinte. Paparazzo. Querer não é poder. Vontade não significa realidade. O Flamengo tem vontade de contratar o Messi. O Flamengo tem vontade de ter o Cristiano Ronaldo. O Flamengo tem vontade de ter o Neymar. Mas não pode ter. O Santos não vai aceitar, por qualquer situação, negociar o Marinho. Já negociou o Soteldo. Como é que vai negociar o Marinho? O Santos não pode inscrever jogadores. Eu vou falar com aquele problema de contratar jogadores de fora e tudo mais. Não pode inscrever jogadores. Não pode. Está com a punição. Então, já me falaram. Não tem contratação acontecendo. Tem dois nomes aí que a gente vai estar falando. O segundo eu já vou falar com vocês. Mas com relação ao Marinho. O Flamengo não tem condição nesse momento. Mas paparazzo. E se o Flamengo negocia alguém? É o que o Jorge Nicola fala. Ele diz o seguinte. Que ele já teve o seu nome especulado. Isso no passado realmente, Jorge. No passado realmente. E aí que um dirigente do Flamengo é o maior fã do Marinho. Isso eu sei. E tem a intenção de contratá-lo. Mas eu falei. Vontade não é realidade. Embora saiba que nesse momento é inviável. Não é inviável. Exatamente. Pelo menos duas situações jogam contra o acerto. A economia do Santos foi o que eu falei. O Flamengo só poderá contratar se existirem vendas. Olha só. Você está falando um negócio que eu tenho que explicar aqui. Não é que o Flamengo vendendo vai conseguir contratar não. O Flamengo ainda tem que cumprir um orçamento. Ainda faltam mais ou menos 70 milhões em venda. O Flamengo tem que cumprir um orçamento. Não adianta ele vender e você falar. Vendeu agora 60 e poucos milhões e vai contratar. Não. Ele tem que cumprir esse orçamento primeiro. Depois de cumprir esse orçamento. Conseguiu vender além. Aí o Flamengo pode pegar essa grana. Ele não tem fins lucrativos. Ele pode pegar essa grana e colocar num jogador. Tá. Ou separar para o ano que vem que continua. A gente não sabe. Quando é que vai ter público. O Flamengo tem que se respaldar. Tem que se resguardar. O Marinho. É. Eles falando que o Marinho aqui vai se tornar realmente o único. O único grande protagonista lá do time do. Do. Do Aria Olan. Mas cara. É uma situação que. Que depende. Né. É. Do Flamengo fazer muitas vendas. Resolver a situação da. Da necessidade lá. Que tem que fazer. Dos. 168 milhões. Né. Previsto para esse ano em vendas. Depois disso. Conseguiu. Somar um lucro. Beleza. A gente pode até fazer alguma coisa. A não ser que eles decidam já começar a se resguardar. Como eu falei. Para o ano que vem. E aí. É. Matéria do TNT Esporte. Falando. Que Juventus e Flamengo. Então cara. Negócio do Marinho. Gente. Nada feito. Apesar do Jorge Nicola ter falado. É uma situação muito distante. Nesse momento. Muito difícil de acontecer. Juventus e Flamengo se interessam. Por revelação. Do futebol argentino. Se chama. Facundo Farias. Atacante de 18 anos. Do Colom. E entrou no radar. É. De equipes aí. Da América. E da Europa. É. Teve até um torcedor brincando aqui. Com a gente. Falou assim. É o Lincoln. Que dança tango. É o. O cara entende de futebol. Para caramba. O Alan Pimenta. Meu amigo. Lá de Cuiabá. Inclusive. Cuiabá. Está contratando bem. Para caramba. O meu amigo. Alan Pimenta. Marido da Miliane. E pai do Juan. E do nosso. Querido Miguel. Pois é. Família. Pimenta. Lá de Cuiabá. Ele falou o seguinte. Paparazzo. Gabriel. Cuidado com esse cara. Avisa que esse Facundo faria. É o Lincoln. Que dança tango. Pois é. Eu. 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 Caramba. Eu achei engraçado. E aí. É. O. Eles falam aqui. Segundo informa o jornalista. Hernan Castillo. Da TNT Sports Argentina. O jovem atacante. Já vinha sendo monitorado pelo Flamengo. E agora. A Juventus. Colocou o atleta em seu radar. E pretende contratá-lo. Que contrate então. Porque o Flamengo não tem grana. Para contratar agora galera. A gente fala. Conversei ontem. Com fontes ligadas à diretoria. Que já falaram. Que continua da mesma forma. O Flamengo ainda tem que cumprir a meta de vendas. É. Ele tem contrato até o final de 2022. O valor de mercado avaliado. Em 1.1 milhões de euros. 7,3 milhões de reais. O Flamengo não tem 7,3 milhões de reais. Para pagar. O prêmio do Carioca não é isso tudo. Tá. O Flamengo ganha a mesma coisa que. Para vocês terem uma ideia. Por ter ganho a taça Guanabara. O Flamengo não ganha nenhum extra. O Flamengo recebe a mesma coisa. Que os outros três classificados para semifinal. O Flamengo recebe 500. Os outros três recebem 500. Aí. É. O. Se ganhar. O Flamengo. Se for campeão. Do Carioca. Recebe mais um milhão e meio. Dois milhões. É. O outro finalista recebe um. Então. Cara. E ainda tem o seguinte. Recebe um milhão. O campeão da Taça Rio. Que é o. Que pode ser Vasco. Botafogo. E aquele quadrangular. Aqueles quatro clubes. Que não passaram. Ainda vão dar um milhão. Para esses quatro clubes. Eu acho. Errado. O finalista. O vice campeão. Receber a mesma coisa. Que. Que o campeão da Taça Rio. Que é disputada pelo. É. Fazer o que né. Mas então. Não entra tanta grana assim. O Flamengo tem que ganhar muito dinheiro. E lembrando. Que essas premiações. O Flamengo. O Flamengo repassa os jogadores. Comissão técnica. Né. Eu acho que. Eu acho que. É meio viagem. Isso aí. É. Daqui a pouquinho. Tem o nosso. Mengão onze e meia. Se você já está vendo esse vídeo. Depois das onze e meia. Já teve o Mengão onze e meia. Mas acompanhe lá com a Isa. Ela vai estar falando aí. De uma possibilidade. Será que vale. A gente trocar o Rodinei. Né. Rodinei que está voltando aí. O Inter. Tem interesse nele. Ele está arrebentando. Jogou bem ontem. Trocar o Rodinei. Pelo Patrick. Rodinei mais um. De repente. Pelo Patrick. O cara está comentando aí. Nos postagens do Flamengo. Vai lá comentar. No nosso onze e meia. Comenta aqui também. É. Passar aqui para vocês. Que o Mateuzinho. Né. Ele tem números interessantes. Aqui no. No último jogo. E na. Na temporada também. Né. No estadual. Por exemplo. Olha só. Ele lidera. O acrisito. Passes certos. Quatrocentos e quarenta e três. Em nove jogos. Aproveitamento. De noventa e dois. Vila nove por cento. É. O. O segundo. É o André Santos. Do Nova Iguaçu. Né. Que tem um jogo a mais. Em relação. Ao Mateuzinho. Soma quatrocentos e dezesseis. Menos que ele ainda. É. Ele também. É o lateral. Que mais acerta cruzamentos. No Carioca. Olha aí. Quinze. De quarenta e três. Tentados. É. Números. São dos sites aí. Do site. Footstats. E publicação. Do Gávia News. Tá. É. O Hugo Souza. Também. Importante a gente falar. Que ele se manifestou. Nas redes aí. Né. Ele falou o seguinte. Não importa o quanto falam. Que meu resultado continue sendo esse sempre. Os títulos. E que venham mais. Deus abençoe. Né. Deus abençoe. É. A gente teve aí também. Né. O Marcos Braz. Homenageando. Três Copas do Mundo. O Denis. Merece. E merece todas as homenagens possíveis. Né. Todas as homenagens. Homenagens possíveis. É. Tivemos o Landim também. Valorizando. Né. O título da Taça Guanabara. É isso aí. Muito feliz. 23ª Taça Guanabara. Nos dá vantagem nessa fase final do Campeonato Carioca. E ter resultados iguais. Pelo menos na semifinal. O que é muito importante. Principalmente nessa arrancada. Que a gente vai ter que dar com os Jogos da Libertadores. Entremeando tudo isso. E ele continua. Muito importante. Mais um título. Mais uma Taça. Muito contente. Muito feliz. Essa garotada toda. Está de parabéns. Estão marcando história aqui no Flamengo. Pois é rapaz. Ganhar é sempre bom da confiança. E a gente pode também. Alguns jogadores que vão jogar na terça-feira. Certamente. Puderam descansar. Foi muito importante. Porque nós temos só jogos decisivos. Seja no Campeonato Carioca. Seja da Libertadores na fase de grupos. Que cada jogo é uma guerra. Então. É muito importante. A gente conseguir. Essa vantagem. Aí. Para as semifinais. Então. Muito interessante. As aspas. Do Rodolfo Landin. Ele falando sobre essa situação. Da Copa Libertadores. O Flamengo também. Teve pouco tempo para treinar. Vai jogar com o manto rubro-negro. O Diego Alves. Com aquele novo manto de goleiro também. O preto. E azul. Que jogou contra o Vélez. O Flamengo. Menos de três dias. Para treinar. Para se preparar. Jogou no sábado. Já joga na terça-feira. Não teve folga. O Rodrigo caiu fora. Também do jogo. A gente trouxe exclusivamente. Essa notícia para vocês aí. É. E o. O Senne também. Deu um discurso aí. Cara. Eu acho interessante. A gente está falando aqui. Que nada impede. Ele pelo visto gostou. Botou o Pedro e o Gabigol juntos. E ele pelo visto gostou. Ele fala. Nada impede que em determinados jogos. Eles atuem juntos. Como nada impede. Que o Arão. Jogue de zagueiro. Em determinados jogos. Com o Diego. De primeiro volante. É uma série de alternativas. São todos bons jogadores. Esse é o principal. É. Achar uma maneira. De tentar usufruir. Agora. O que não dá. É para jogar com 12. Pois é. Então. O Senne falando aí. Sobre. É. Utilizar também. Alguns jogadores. O Pedro e o Gabigol. Juntos. Né. O Flamengo então. A gente finaliza aqui. Passando para vocês. Tem mais Taça Guanabara. Do que o Fluminense e o Botafogo. Juntos. Somados. Rapaz. Eu vou falar para vocês. É. Está ficando. Está ficando chato. Mas vai ser. Vai ser um jogo complicado. Se o Flamengo passar para a final. E o Fluminense passar para a final. Vai ser um jogo complicado. O Fluminense está jogando um futebol direitinho. Cara. O Fluminense está jogando direitinho. A equipe do Fluminense é boa. Então galera. Sem salto alto. Sem soberba. Vamos no sapato. Vamos vencer. Se Deus quiser. Mas. É. Futebol. Campeonato Carioca. Eu não me recordo do Flamengo perdendo decisão de tricampeonato não. Não me recordo não. Geralmente o Flamengo quando é bi ele é tri. Vambora. Vambora. E tem que tentar o primeiro tetracampeonato também. Né. Isso é muito importante. É. Aí a gente tem aqui a. A. Já foi. Já falei. Beleza. É isso. Acho que a gente falou de todos os assuntos. Pensar então nesses tricampeonatos. Nesses tricampeonatos. Trida Libertadores. É. Trida Copa do Brasil. Tem muitos tris. Muitos tris. Galera. É isso. Convido vocês aí a se inscreverem no canal. Acionarem a notificação do sininho aqui no botãozinho vermelho. Muito importante. Deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. E abra sua conta no Nação BRB Fla. É muito importante para o Mengão. Tamo junto. Cupom paparazzo. Para você concorrer a um iPhone 12. E um manto sagrado autografado. E claro. Sorteio lá no nosso Instagram. Tem smartphone. Cinco mantos. Vão ser cinco prêmios. Cara. Corre lá no nosso Instagram. Tá fácil de achar. Tamo junto. Valeu. Tchau.